Fernando de Oliveira Miguel, o negão, foi condenado a 39 anos e 6 meses de prisão por ter matado com um tiro na cabeça o engenheiro químico João Gabriel Camargos, de 25 anos. O crime ocorreu dentro de um ônibus que fazia a linha de Poços a Belo Horizonte na madrugada de 9 de março deste ano. O rapaz estava junto com a namorada e iam comemorar o aniversário da jovem junto com os familiares na capital. O crime foi por volta das duas horas da madrugada, pouco depois de uma parada em Perdões. Um dos passageiros anunciou o assalto e, ao passar pelo casal de namorados, o criminoso teria ficado nervoso porque tropeçou no pé da vítima e atirou na cabeça do engenheiro. Depois de ter cometido o roubo, negão ameaçou o motorista e mandou ele seguir até BH. João Gabriel morreu no caminho da viagem. Além de Fernando, sua companheira Samanta Tuani Castro foi condenada a 11 anos e 3 meses. Ela é acusada de ajudar o assaltante na fuga após o crime. A decisão foi feita no dia 11 de novembro e os dois já estão presos em Belo Horizonte. A decisão foi feita no dia 11 de novembro e os dois já estão presos em Belo Horizonte.